Música E aí pessoal, tudo bem? Tambuzado, tambuzado, pessoal que tá em casa Axé, salve Maracatu, nação Bom Jardim, salve Maracatu Ei Maracatu Agô, agô povo da rua, pedir licença aos mestres As mestras, tanto nos ensinaram, nos ensinam até hoje Batucada, batucada nação Música E hoje, uma data mais que especial, né pessoal? Maracatu, nação Bom Jardim, cinco anos de cortejo, de existência De pisada forte nesse grande Bom Jardim Canta ferro, bate tambor, bate tambor Música E esse momento especial, né? Pra essa nação do grande Bom Jardim Queria convidar todo mundo que tá aí Pra cantar junto com a gente as loas, né? Pra seguir a gente Nosso Youtube, Facebook, Instagram Porque lá tem as letras, né? Tem os clipes das músicas Tem toda a nossa caminhada Queria agradecer a todo mundo que tá aqui hoje, né? Centro Cultural do Bom Jardim e CDVHS Que tanto nos apoia, né? Nesse momento, nessa caminhada E a todo mundo Queria agradecer a todo mundo Os coletivos, os grupos, os artistas Que fazem o Maracatu, nação Bom Jardim Existir, né? Se firmar nesse bairro tão bonito Vamos plantar, vamos colher Queria convidar aqui A Ingrid, né? Que a gente fez essa caminhada junto Desde 2016 Batucada, gente Tem que ter Tem que ter batucada Tem que ter batucada Então, essa caminhada, né? De 2016 Onde a gente começou, né? Batucando Convidando todos os grupos Pra fazer esse Maracatu acontecer O Maracatu é de todo mundo Então, por isso que todo mundo faz parte É só chegar Porta tá sempre aberta, né, Rogério? Então, é só chegar Então, queria Nessa fala da Índia Essa caminhada que a gente tá junto Com a criançada, né? Convidando todas as comunidades Pra batucar Gratidão, Bruno Gratidão, nação Bom Jardim E é com muita felicidade Muita emoção Que a gente chega Nesses cinco anos Com essa força Dos batucas nas ruas Com essa justiça Que não é vigância Que a gente procura Todo dia Batucar Comemorar E celebrar As nossas vidas Comemorar O sangue que pôs No nosso coração E é isso Chegamos nesses cinco anos Com a força De todos os orixás De todas as deusas E deusas Que nos guiam E Que venham muitos e muitos anos Pra gente comemorar E sair nas ruas Com a vacina Que a gente tanto quer Pra poder Nos proteger E poder fazer Muita festa Por esse grande Bom Jardim É gratidão A todo mundo Que faz essa nação Bom Jardim Aqui tem uma representação Porque a gente sabe Da importância Que é não aglomerar Mas que a gente Tá 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 de pé Pra poder fazer Essa nação Bom Jardim Vibrar Sonhar E viver É isso Axé E gratidão Que beleza Que beleza Que beleza E pra começar Esse show Essa festividade Queria convidar aqui O Will Pra dar início A gente cantar Nossas loas Então a gente vai fazer Um momento histórico Um resgate histórico Da nossa memória Desde a primeira caminhada Nossa primeira loa Então não podia faltar Né gente Quem Botou nosso bloco Né Nossa Nossa nação Pra que existisse Né Então queria chamar Né Ele mandou um vídeo Né Então Queria chamar Apresentar o vídeo Do Pingo Né Então Ele que fez essa caminhada existir Que a gente tá aqui hoje Então Né Deu essa Alavancada Pra gente continuar E se firmar Então a gente fica aí Com o vídeo do Pingo Bom Se não me engano O ano foi 2015 Nós estávamos na Solar E eu concordava De programas e projetos Estava pensando Os editais E nós fizemos O edital Para o grupo Nós fizemos Realmente O chão de mim O tema que Estava no vídeo Olímpico Nesse ano E no edital De eventos Eu pensei Um evento Num território Da parte do Bom Jardim Porque Nós estávamos Dialogando Com algumas pessoas Lá do centro E eu pensei Em fazer um projeto Com a canção Nossa Paz É de Oxalá No bairro Por uma cultura de paz No Bom Jardim Do Zulichar No Bom Jardim Algo assim E pensei O projeto E coloquei No projeto A realização Do cortejo E oficinas Tem mais oficinas De formação De batuca De trânsa Então nós fomos Aprovados Nesse projeto E fizemos Uma série De diálogo Com o centro E implementamos As demandas Do nosso Pão de trabalho Fizemos uma camisa Fizemos um panfleto E realizamos a oficina Aí para a oficina Além da oficina Que eu deixo Eu chamei Alguns brincantes Maracassolá Como a GMI E outros Que tem O Lino Adelice E chamei O mestre O nosso Criou De Carte Gadeira Para fazer Batuca Quando eu Idealizei Esse projeto Nossa página De Oxalá Dos Oxás De Pai No território De Pai Do Bom Jardim Eu já realmente Imaginava Criar ali O núcleo De um Maracatu No Bom Jardim Incentivar E tentar Estimular As pessoas A criarem Um Maracatu E isso A proposta A própria Solar Vem fazendo isso Com vários grupos De artistas Dentro da Solar E aí No decorrer das oficinas Eu sempre estimulando Vamos criar o Maracatu Vamos criar o Maracatu Isso aqui dá pra fazer E tal E aí eu dominei Realmente Nossa O Bom Jardim Foi uma ideia Particular E Com o Descartes Gadeira Que eu tinha Levado pra oficina Dizendo Vamos estimular Vamos fazer Nós fizemos a música Bom Jardim Bom 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 Meu Bom Jardim E no cortejo De encerramento Na oficina Já no Carnaval Nós cantamos a música As músicas do Solar E cantamos essa música Então aí eu acho Que é a semente Que foi plantada Pela Solar Dentro do universo Do bairro E eu fico muito feliz De saber Que essa semente Continua Que prosperou Que cresceu Que ganhou Características próprias Lideranças próprias Porque esse é o nosso papel Fomentar a cultura Ela está em todo canto Ela já estava lá No Bom Jardim Através dos grupos De ato Através dos grupos De dança Das pessoas Que já estavam Fazendo cultura lá Agora a ideia De dizer Aquele momento De dizer Bom, isso aí Pode juntar tudo E dar um maracatu Isso aí Foi algo que a gente Ficou muito feliz De ter realmente Pensado E ter dado certo E hoje é uma realidade Maracatu Bom Jardim Eu fico muito feliz De fazer parte Desse processo E ter iniciado Essa ideia Que hoje se concretiza Através desse maravilhoso grupo Então é isso aí A mensagem Do nosso queridíssimo Pingo Celebrando junto com a gente Mesmo por vídeo Que a gente está Nesse momento tão festivo Então mesmo por vídeo Essa energia que ele deixa Para a gente Vamos batucar Vamos batucar Batuca tambor Batuca tambor Batuca tambor Vamos lá Vamos lá Queria chamar aqui O Wilbert Wilbert Vamos lá Começar Salve galera Bom dia Cuida menino Bota esse tambor Para troar aí Ai Batuca batuqueiro Batuca batuqueiro Batuca esse tambor Batuca a noite inteira A nação Bojardim chegou Batuca batuqueiro Batuca esse tambor Batuca a noite inteira A nação Bojardim chegou Oi Batuca batuqueiro Batuca nesse tambor Batuca a noite inteira A nação Bojardim chegou Batuca batuqueiro Batuca esse tambor Batuca a noite inteira A nação Bojá que chegou Bota o meu bloco na rua Por aí Ok, arô, caboclo Caô, cabeça e lé Cadê a batida do caboclo Desse meu maracato Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Saudando aqui a nossa corte O nosso corpo maior A nossa defesa, o nosso ataque O nosso bloco, a nossa manifestação O nosso jeito de ser e o nosso jeito de estar Na cachoeira, na mata, no fogo, no rio, na serra, no mar De baica, quiacula, na mata, no rio, na serra, no mar O maracatu vai passando e vai passando devagar Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Eu vou puxar Eu vou puxar Aquela loa lá Quero ouvir Meu bom jardim Bom, 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 bom Bom pra mim, bom pra ti Diz tu Bom, bom, bom Ai, ai, ai Meu bom jardim Bom, bom, bom Bom pra mim, bom pra ti Diz de novo Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom Bom pra mim, bom pra ti Ai, 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 ai Meu bom jardim Bom, bom, bom Bom pra mim Bom pra ti A luz acendeu, escuridão acabou E as rosas brotaram com aromas de amor A luz acendeu, escuridão acabou E as rosas brotaram com aromas de amor Bom, 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 meu bom jardim Bom, 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 bom pra mim, bom pra ti Diz tu, bom, 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 meu bom jardim Bom, 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 bom pra mim, bom pra ti Bom, 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 meu bom jardim Bom, bom, bom pra mim, bom pra ti Território da paz, povo trabalhador Lontando e colhendo, lançou tudo o amor Território da paz, a nação bom jardim Nosso maracatu Bom, bom, bom pra mim, bom pra ti Eu quero ouvir Bom, bom, bom Eu bom jardim Bom, bom, bom Bom, bom pra mim, bom pra ti Eu quero ouvir Bom, bom, bom Eu bom jardim Bom, bom, bom Bom pra mim, bom pra ti Bom, bom, bom Meu bom jardim Bom, 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 bom pra mim, bom pra ti Bom, 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 meu bom jardim Bom, 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 bom pra mim, bom pra ti A luz acendeu, escuridão acabou E as rosas brotaram com aromas de amor A luz acendeu, escuridão acabou E as rosas brotaram com aromas de amor Bom, 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 bom Meu bom jardim Bom, 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 bom pra mim, bom pra ti Bom, bom, bom Meu bom jardim Bom, bom, bom pra mim, bom pra ti Bom, 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 bom Ai, ai, ai Batuca, batuqueiro Ok, Arô, vamos para lá Ok, Arô, Adé Ok, Arô Ok, Arô Ok, Arô Ok, Arô Ok, Arô Batuca, batuqueiro Vou puxar, hein? E vai ser agora, viu? E pela mata eu vim, pela mata eu cheguei Ok, Arô 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 Maracatu Ok, Arô 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 Grande beleza é nessa africana, maracatu, ciranda de amor Pela mata, eu vim pela mata, eu cheguei Ok, arô, ok, arô, ok, arô, o chó se chegou E pela mata, eu vim pela mata, eu cheguei Ok, arô, ok, arô, ok, arô, o chó se chegou Pela mata, eu vim pela mata, eu cheguei Ok, arô, ok, arô, ok, arô, o chó se chegou Aqui vocês de casa aí, ó Pela mata, eu vim pela mata, eu cheguei Ok, arô, ok, arô, o chó se chegou Pela mata, eu vim pela mata, eu cheguei Ok, arô, ok, arô, ok, arô, o chó se chegou Salve, maracatu, nação, bom jardim E é isso, viu? Pra quem tá aí de casa, né? Vou chegar aqui na frente Pra quem tá aí em casa Sejam bem-vindos, tamo aí Abrindo os nossos trabalhos de 2021, né? Com bem menos pessoas do que o nosso maracatu tem Mas com muita felicidade de ter conseguido Estar, é, chegado até aqui Com muita labuta, né? Com todo mundo aí nos seus cantos trabalhando Pra chegar aqui e fazer a parada gerar E a gente tem muito a agradecer, na verdade, né? Todas as saudações que a gente faz, na verdade, é um agradecimento, né? E aí cada parte desse agradecimento tem a ver com cada orixá desse, assim E é uma coisa bem intuitiva Eu lembro quando o maracatu surgiu em 2016 A gente falava de Oxalá por conta da violência que tava E a gente queria um pouco mais de paz E aquilo nos conduziu pra essa energia Aí depois virou o Oxóssi, né? Por conta da Lagoa da Viúva Por conta daquele processo que teve lá Da galera tirar altas plantas de lá pra fazer casa E aí a gente conseguiu ajeitar a nossa lagoa também, assim Lutar por ela Depois virou Oxum, né? E aí a gente fala do nosso rio Maranguapinho Que tá aqui perto E que começa na Serra de Maranguap Pideságua lá Na foz do rio Ceará E a gente tá aqui dentro desse percurso, né? E agora Xangô, né? Que é o orixá da justiça, do fogo, né? Então a gente passou por um ano muito quente Muito turbulento E a gente também tá aqui agradecendo a ele Por ter nos dado força pra continuar até aqui, né? E é isso Vamos embora, ô Maracatu Vamos saudar o nosso rio Maranguapinho Oraí 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 Que toda essa água que passa aqui no nosso bairro Leve a tristeza Leve o desamor O dessabor de uma vida Sem prosperidade Mas que também traga muito frescor Muita justiça Muito afago E que deixa aqui As raízes mais fortes As plantas mais vivas Com as copas mais preenchidas de folha Oxum Beleza da deusa africana Oxum Aquece o coração de quem ama Oxum Oxum Deságua na beira do mar Entrega suas águas dos rios Nas mãos de sua mãe e irmã já Oxum Senhora da fertilidade Oxum Traz vida pra toda cidade Traz vida pra toda cidade Oxum Salve o poder feminino Mudando o destino Desse batucá Salve o poder feminino Mudando o destino Desse batucá Olhando o espelho da vida Com ternura Com ternura Olho da água que aflora Oxum Leva essa tristeza Embora Olhando o espelho da vida Com ternura Olho da água que aflora Oxum Leva essa tristeza Vem embora Maracatu Nação Bom Jardim Faz parte de mim Maracatu Nação Bom Jardim Faz parte de mim Maracatu como o rio nasceu Nas ruas do Bom Jardim Desabrochou Oxum Oxum é a força na batida de cada tambor Trazendo felicidade Sabedoria e poder Nessa longa caminhada Oxum mostra que somos que nem a chuva Mesmo caindo Nada nos avala Olhando o espelho da vida Olhando o espelho da vida Sol a moçar a nossa ferida Com ternura Olho da água que aflora Oxum leva essa tristeza embora Maracatu Maracatu Nação Bom Jardim Faz parte de mim Maracatu Nação Bom Jardim Faz parte de mim Oxum Oxum Beleza da deusa africana Oxum Aquece o coração de quem ama Oxum Deságua Deságua na beira do mar Entrega as suas águas Dos rios Nas mãos de sua mãe Manja Olhando o espelho da vida Sol a moçar a nossa ferida Com ternura Olho da água que aflora Oxum leva essa tristeza embora Maracatu Maracatu Nação Bom Jardim Faz parte de mim Maracatu Nação Bom Jardim Faz parte de mim Maracatu Senhora da fertilidade Oxum Senhora da fertilidade Oxum Traz vida pra toda a cidade Oxum Salve o poder Feminino Mudando o destino Nesse batucar Salve o poder Feminino Mudando o destino Nesse batucar Um sereninho No sereninho Um sereninho Um sereninho Um sereninho do meio-dia A chuva do caju, né? Começando do ano Caju, Cajá Vamos brincar com o pessoal que tá em casa Bora E é lá na nossa brincadeira 5 anos, né? 5 anos Do Batuque ao Eita, é? 5 anos Cinco anos, cinco anos, né? Tem que ter o nosso Eita, né? Aquele Eita gostoso que você tá em casa, aquele Eita que vem lá de dentro, de coisa boa, né? Então, você que tá em casa, esse Eita gostoso, a gente vai brincar aqui, a gente vai começar e vocês continuem em casa. Bumba, menina, eu quero ver esse maracatu parado não, viu? Bota pra cima. Bora ver se vocês conseguem. Claro que conseguem, né? Com a galera toda no meio da rua. Puxa o fone, seu foneiro! Foi no meio da mata, minha alma se solta, vai longe e volta e torna a voar. Nas asas do vento molhado de chuva, me levo nas curvas do rio pro mar. Em meio a beleza é grande, meu espanto, escuto um pranto rongido no ar. É o homem que corta em seus desvairios as grandes flombestas da nível de rio que restam da mata e na beira do mar. Um, dois, um, dois, três e... Eita! Ah, 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 ah! Tá bonito, e tá bonito, e tá bonito. E que é o fim? Um, dois, três e... Mais uma vez! Um, dois, três e... Eita! Ah, 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 ah! Segura! Ah, ah, ah! Um, dois, três e... Eita! Mais duas vezes pra terminar, viu? Bem forte! Um, dois, três e... Eita! Voltando, hein? Um, dois, três e... Eita! Ai! Eita, menino! Bora pro meio da rua. Armário é meu sonho, né? Tá no meio da rua agora, com o bloco todinho. Segura esse tambor, menino. Vamos lá agora, né? Pra tão esperada lua. Eita! Música E com vocês a lua 2021 do Maracatu Nação Mojardim Chagou justiça que não é vingança Segura meu Maracatu Taca-te-ca-do-guaraga-tac-do-tac-do-do-do Taca-te-ca-do-guaraga-tac-do-tac-do-do-do O machado cantou O machado cantou nas pedreiras, pedreiras ecoou O meu pai é Xangô 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 Os letros vão se anunciar O rei da justiça vai chegar O seu machado sempre a mão A fogo do Xangô move multidão O meu pai é Xangô 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 O céu de pedra faz o sol raiar uma flor de espera santo, olha A devastação, vamos juntos mudar essa nação Caô, meu pai, Caô, Xangô, Caô, Cabecilê, Caô, Xangô Caô, meu pai, Caô, Xangô, Caô, Cabecilê, Caô, Xangô A caturba encantando o Xangô, trazendo força e amor Por jardim lança a paixão, pra tu que é a chama do coração Caô, meu pai, Caô, Xangô, Caô, Cabecilê, Caô, Caô Caô, meu pai, Caô, Xangô, Caô, Cabecilê, Caô, Caô O machado cantou, o machado cantou Nas pedreiras, pedreiras encurrou Caô, Cabecilê Salve, Xangô ô 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 Salve Maracatu E por aqui a gente vai encerrando Essa live né Primeira live né Primeira apresentação Do nosso Maracatu esse ano Agradecer quem chegou até aqui Quem chegou até aqui E quem tá aqui nesse grande Bom Jardim Quem tá aí na cidade, no estado, no Brasil Aonde estiver nos vendo A gente tá vivo E a gente tá aqui Então, axé Que esse ano seja de muita justiça Caô, cabecilé Batucada, batuqueiro Agradecer aos parceiros Amigos, Centro Cultural Bom Jardim Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza Os coletivos O Afoxel Moriçal Odé As instituições Agradecer o Moriçal Odé Por ter emprestado Boa parte do nosso figurino aqui Pra tá apresentando aqui nessa loa Agradecer as ruas Do Grande Bom Jardim Que todo dia nos acolhe E é esse chão que às vezes Por tantas vezes esburacado Nos permite Ultrapassar com as nossas bicicletas aí Chegar onde a gente quer E aonde a gente pode Então, nossa gratidão E é isso aí Foi sal Tchau Tchau Amém. Amém.